Oi gente, tudo bem? O Fred tá aqui embaixo. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o que é a Pet Ball. Você já conhece? Não? Então vem cá que eu vou te mostrar. A Pet Ball, ela é um brinquedo interativo. Você nunca ouviu falar em um brinquedo interativo? É simples. Ela é um brinquedo que não é uma simples bolinha. Aqui dentro, a gente abre ela e coloca a comida aqui dentro. Coloca a comidinha ou a raçãozinha ou petisco, alguma coisa. Depois fecha. E ela tem uma regulagem aqui, que é o tamanho que você pode abrir pra facilitar a brincadeira. Tá vendo? Ela tem três tamanhos que você pode abrir. Assim é fácil, porque sai bastante comida. Espera aqui, ela é meio difícil de fechar. Assim é médio e assim é o mais difícil. Tá? Então, um brinquedo interativo, ele é esse que ele tem duas funções. Além da... Eu ia falar da criança. Além do seu cachorrinho brincar com a bolinha, ele vai gastar energia também mental, tentando descobrir como é que ele faz, porque ele vai fazer barulho. Vai fazer barulho, eles vão saber e vão sentir também o cheiro. Então, ele vai gastar mais energia interagindo com o brinquedo. Por isso que é brinquedo interativo. Hoje ele já sabe brincar, que ele tá bonitinho. Mas o vídeo que eu vou colocar pra vocês é dele brincando com... A primeira vez dele brincando com a bolinha. Tá? Com a pet ball. Esse tem várias marcas. O mais famosinho é o kong, na verdade. Vou deixar a foto do kong aqui. É o meu sonho de consumo ter um kong. Mas é muito caro, gente. O kong realmente é um pouco fora da minha rentidade no momento. Essa bolinha aqui, a pet ball, eu acho que eu peguei 20, 25 reais no máximo. Ela é de plástico, tá vendo? Faz um barulhinho. Mas rola numa boa no chão. Faz, assim, a função dela. Tá? A única coisa que eu não gosto muito nela é que aqui, ó, tá vendo? Tem essa bordinha, pode-se dizer assim. E aí, às vezes, a ração, ela encaixa aqui atrás e é bem mais difícil do cachorro tirar. Então, não gostei muito, não. Tirando isso, ela cumpre o que ela promete. Não dá pra ver ele, mas ele tá aqui. E é isso aí. Vou deixar vocês com o vídeo deles pra vocês verem, tirar suas conclusões, se vocês acham que gostou, que não gostou, tá bom? Não se esquece de comentar aqui embaixo, deixe seu joinha e se inscreve no canal. Tchau! Ó, querido. Maravilha. Aqui, ó, ó. Ó. Maravilha. 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.